E aí, Ana, é contigo, Ana, ajeita o cabelo, tá linda, vai, tchau! É o vento, 11h42 ao vivo, de volta aqui do nosso balcão de empregos, direto pra cá, pra telinha da televisão com o seu Antônio. Seu Antônio, qual é a sua profissão? Eletricista predial e residencial. Procurando uma vaga de eletricista? De eletricista, serviços gerais ou vigia. Tá desempregado, tá difícil, tá procurando emprego ou na sua área ou em alguma outra área que assine a carteira, né? Com certeza, porque eu tô desempregado já há bastante tempo, né, e tá muito difícil pra mim, e eu tô, tem que correr atrás de alguma coisa, né? Pra mim, o que pintar é bem-vindo, com a graça de Jesus. Posição pra trabalhar o senhor tem? Tem muito, graças a Deus. Seu telefone tá na tela, mas repita aí, por favor. É o 8850-2798, isso aí é o telefone e o zap. Muito bem, eu chamei ele de seu Antônio, ele é conhecido como seu João Eletricista, né? Isso. Do Rangel. Isso, muito Erlinho, Erlinho. Valeu, Erlinho, um abraço pra tu, cara. Vai dar certo. Valeu, seu João, que veio aqui pra Lagoa, pro nosso Balcão de Empregos. Erlinho, eu vou voltar com você, que a gente tá com o tempo estourado, mas aí se aparecer mais alguém aqui, como eu já tô vendo que tá chegando, eu vou gravar o nosso Balcão e a gente tá de volta semana que vem aqui, direto da Lagoa. Grava, 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 grava com a gente aqui. Deixa eu dar um recado aqui, rapidinho. É de lento, querido, cara. Bom dia, bom dia, Erlinho. Bom dia, você que está em casa, Erlinho. O Black Friday da Narciso já começou muitas ofertas, muitas promoções. Vamos começar logo pelas frigideiras, olha, lindas frigideiras em cerâmica, Erlinho, na promoção. É loucura, Erlinho, é doideira. De R$ 39,99 essa por R$ 29,99 e a menor, Erlinho, de R$ 29,99 por R$ 19,99. Pra você que quer comprar aquela frigideira, não usa óleo, não usa manteiga, promoção imbatível hoje na Narciso da Sassumon. E tem o lençol, olha o lençol, Erlinho, gigante. Abre comigo, abre comigo. É promoção, Verlinho. Olha o lençol, gigante, chega, abre aí comigo, abre aí. O fã não é bom, viu? O lençol, Lençol, Erlinho, de R$ 30,00, gigante, Verlinho. Puxa pra lá, meu filho. Bora, bora. Vai, meu filho. De R$ 30,00 por R$ 19,99, Erlinho. É coisa boa, R$ 19,99, Erlinho. E tem mais promoção, Verlinho. Ó, várias estampas. É, isso. Olha, liquidificador potente da Mallory Turbo Silence, esse aqui é o Turbo, viu? De R$ 119,99 por R$ 79,99. R$ 79,99. R$ 79,99. E pra fechar com chave de ouro, olha, produtos natalinos, é, empeitos natalinos. Decoração. Que custava R$ 20,00, R$ 18,00. Hoje na Narciso você só vai pagar apenas R$ 9,99. Até o pisca-pisca? Até o pisca-pisca. R$ 9,99? R$ 9,99. Deixa esse juiz pra gente aqui. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Narciso, em Chauvais, da Santos Humor. Lembrando, pra você que ainda não tem o cartão Narciso, faz como Erlinho, foi lá na loja e fez o cartão dele. Não foi, Erlinho? Comprou na hora, não foi não? Foi aprovado e comprou na hora. Fui lá. Foi. Erlinho foi lá, fez o cartão. Pensou em cama. Mês e banho. Narciso, ó. Em Chauvais. Mais barato. Impossível. Bate. Ó, esses dois pisca-pisca aqui, bota na minha conta que eu já vou ficar pra dentro. Beleza, Erlinho? Valeu, tamo junto. Paga amanhã. Ó, deixa eu dizer, deixa eu fazer um acordo com o meu povo de casa, rapidinho. Eu quero combinar uma coisa com você que tá em casa, tá? Muita gente tá ligando pra mim lá do município do Conde. O ganhador do gás de hoje, eu quero pedir permissão a você que tá em casa, que mandou vídeo pra mim, pra eu dar a vitória pra essa criança. O gás de hoje eu vou dar a essa família. Você me permite pedir permissão a você. Você que mandou vídeo. Amanhã eu divulgo outro ganhador de gás amanhã. Mas o ganhador do gás de hoje, viu, Kiki? Vai pra família, tá bom? Eu tô pedindo permissão a quem tá em casa, tá? Tá certo? E o telefone pra ajuda aí, 3015-3704. 3015-3704, quem quer ajudar essa família, tá? Agora sim, finalzinho do nosso programa. Beijo, um abraço. Maga amanhã tá aqui de volta. Beijo, cadê Maga? Foi? Tamo junto. Karim, é contigo. Valeu, Erlin.